O que eu acho sobre a escola, eu acho que ela é boa, eu acho que ela serve para deixar a gente inteligente e a gente não ser fredebu quando a gente for trabalhar, assim, e a escola também serve para a gente praticar o que a gente sabe também, tipo, ah, eu, minha mãe me educou assim, aí eu vou praticar isso aonde? Na escola, mas na escola que na rua. A escola, ela ensina as pessoas que, tipo, as pessoas que têm dificuldade de aprender também. Como eu tenho muita dificuldade de entender as coisas, eu fico, de vez em quando eu não entendo o que os professores falam para mim, daí eles voltam e me ensinam. Eu gosto da minha escola, mas não muito. Às vezes eu acho que a escola é muito chata, às vezes tem gente que eu não gosto na escola. O que eu mais gosto na escola é a comida. Agora, tem alguns professores que eu não vou muito com a cara, não, mas a gente não está aqui para vir com a cara dos professores, nem nada. Eles estão aqui para ensinar. Muitas pessoas não respeitam os professores hoje. Tipo assim, o professor manda você sentar. Alguns sentam, outros ignoram. O professor grita que nem um louco, eles continuam fazendo a mesma coisa. Aí sai, toma suspensão e volta a fazer a mesma coisa. Ia dar bastante atenção aos alunos, ia melhorar as condições da escola e fazer campeonatos de classe, entre classes. Eu mudaria a bagunça daqui, sei lá, os professores também. Tem muitos professores que, sei lá, não dão aula direito, não ordenam muito a sala. Bem, eu ia colorir ela mais, sim. É, punir, eu punir um pouco mais para quem desrespeita o professor. Oi, eu sou a Aline. Tenho 12 anos e estudo na escola José Pedretti Neto, no período da tarde. Hoje vou falar não só sobre o que penso sobre a minha escola, mas sim o que penso das outras também. Olha, a gente pensa assim, a escola é um saco. Olha, eu também pensava assim, mas aí eu parei para pensar um pouco e mudei meu pensamento. E agora eu penso assim. Escola, o lugar onde aprendemos, não somente matemática ou português, é onde encontramos amigos professores que nos ensinam como nos preparar para o futuro, onde nossos primeiros desafios são postos à disposição. Não é fácil ser professor, mas ser aluno também não. Temos que aprender várias matérias, com cada uma delas aprendemos conteúdos diferentes. Não é somente chegar, sentar e ouvir. Temos que ter vontade e coragem para aprender. O que eles estão dispostos a ensinar, mas com vontade, nada de preguiça. A escola é um lugar de respeito, de interagir, ser bom aluno, é nossa obrigação. Como cidadão, porque muitas vezes tem gente que quer estar no nosso lugar e não pode. A aprendizagem é a melhor opção de vida.